Acredito homens Acredito na cruz de Cristo E que a morte em fim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Crenho em ti, creio em ti Crenho em ti, creio em ti Acredito em meu Pai Acredito no Santo Espírito Que nos tira a nova paz Acredito na cruz de Cristo E que a morte em fim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve vai Invertecil.com 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 Boa noite.